A 37ª Expo Inter contabilizou até esta segunda-feira quase R$ 5,5 milhões em vendas. O destaque nos números é da comercialização de animais, que chegou a R$ 4,8 milhões. O volume de vendas também foi considerado grande no pavilhão de agricultura familiar, dobrando o valor registrado no ano passado. Nos três primeiros dias, cerca de 155 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A Expo Inter segue até o próximo domingo, dia 7. Mais informações no site do evento. E os criadores apostam em nova estratégia para comercializar os animais na feira deste ano. A redução do número de cabeças em troca de qualidade. Elas entram em campo como se fossem estrelas. Desfilam, são avaliadas e recebem aplausos. Manter um animal aqui custa em média R$ 1.000 por dia. Por isso, tanto esforço para vendê-los. Esta cabanha já trouxe até 38 animais para a feira. Neste ano, só vieram 13. O proprietário explica que mudou a estratégia. E agora só traz os melhores. Não adianta você trazer 20, 30 animais e deixar um pouco a desejar. Então, você traz menos e mais com boa apresentação. Os custos com alimentação, hospedagem e transporte dos animais são uma das explicações para a redução de 12,3% na quantidade de animais inscritos na Expo Inter este ano. Eles caíram de R$ 5.600 no ano passado para R$ 4.900. Outro motivo são os bons resultados da última feira, em que a comercialização foi recorde. Quem comprou o ano passado, e como o ano passado foi um ano espetacular, esse ano ele se retrai um pouco. Ele já investiu, digamos, na genética essa dele. O ano passado eu comprei, talvez esse ano eu não precise comprar, vou deixar para um próximo. Quem consegue vender um ou dois animais já paga os custos da vinda. Por isso, os proprietários continuam apostando na Expo Inter, vitrine para os animais e para as vendas. Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Se não ser aqui, daí tem dificuldade de vender lá. Então, por isso, a gente faz um esforço e vem aqui todo ano. O trânsito está em meia pista no entorno do viaduto Abdias do Nascimento, que liga as avenidas Pinheiro Borda e Edivaldo Pereira Paiva, na zona sul da capital. Motivos são os reparos que estão sendo realizados na estrutura, após verificação de irregularidades durante a vistoria da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Entre os serviços estão a pintura com tinta anti-pichação, correção do alinhamento dos guarda-rodas, complementação das chapas metálicas dos pilares e execução de passeio público. O trabalho fica por conta do consórcio responsável pela obra, sem custo para a Prefeitura. Enquanto duraram as intervenções no viaduto, o trânsito segue parcialmente bloqueado das nove da manhã às cinco e meia da tarde. Centenas de famílias que ocupavam uma área da Abitaçu, perto do Parque dos Maias, na zona norte de Porto Alegre, saíram do local. A reintegração de posse aconteceu após uma renegociação tensa que durou toda a manhã. A saída das cerca de 600 famílias começou perto das 11 da manhã. Além dos pertences, os moradores têm que desmanchar as casas. Eles alegam que já pagaram à empresa dona do terreno mais de 50% do valor de contrato. Como o grupo quis desfazer o acordo, eles ocuparam a área de 19 hectares na divisa com alvorada há quatro meses. No contrato reza, se pagasse 30% ganhava matrícula. Nós pagamos 50% e eles abriram o contrato, eles romperam o contrato. Mas é um direito nosso, nós já pagamos, nós não queremos nosso dinheiro de vatão, nós queremos comprar o restante e morar como cidadão. Enquanto buscam a suspensão da reintegração de posse na justiça e a retomada da negociação, a maior parte dos moradores aceitou deixar a área. A Secretaria de Habitação e Saneamento do Estado mediou o conflito e cedeu um terreno em Gravataí, próximo a GM, para que os moradores levem a mudança. Já tem gente ocupando essa área lá, então nós já estamos há muito tempo tratando desse assunto, na ideia de nós fazer a reintegração foodiária daquela área. Vamos aproveitar agora, vamos fazer mais o resto das pessoas que vão para lá, vão entrar no processo de reintegração foodiária como os demais. A diretoria jurídica da Habitação classificou o ocorrido como invasão e afirmou que o fato não tem relação com o contrato referido pelos manifestantes. A empresa aguarda o cumprimento do que já foi determinado pela justiça. Uma última lembrança, para votar no plebiscito constituinte não é preciso ir aos locais de votação. Você pode participar com o seu voto pela página, plebiscitoconstituinte.org.br. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri